Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 6 de Novembro Solenidade de Todos os Santos Saudação Trinitária Olhe para o céu, olhe para o céu, olhe para o céu Hoje a sementeira te convida a olhar para o céu E uma multidão de estrelas luminosas Eu não falo de astronomia Eu não falo de cosmologia Eu falo de santidade Olha quantos santos iluminam nossa história Santos lá do céu que intercedem por nós Os santos do altar, os santos da sua família Os santos da comunidade Gente de Deus, gente de Deus Olhe para o céu, que todos os santos nos inspirem a viver melhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, de Deus nosso Senhor E a intercessão de tantos santos Esteja com você, meu amigo Minha amiga queridos Seja Deus que nos uniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está dentro de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Mateus Glória ao Senhor Naquele tempo Vendo Jesus às multidões Subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se E Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos Porque serão consolados Palavra da salvação Glória ao Senhor Para entender a palavra de Deus Nós olhamos o calendário E vemos tantos santos Nós olhamos o calendário E vemos tantos nomes maravilhosos De mártires, de doutores da igreja Monges, pais e mães maravilhosos Filhos queridos Gente que se dedicou ao povo A comunidade, a família Ao reino de Deus Todos os caminhos de Jesus Nossa Senhora por excelência E tantos santos Os santos canonizados Que tem suas imagens representadas Os santos do povo Que o povo gosta Que segue o caminho Que fala Eu também quero ser assim Pense no seu santo querido E fala Por que ele é santo? Qual é a virtude dele? O que que ele fez? O que que ele fez? Vou fazer também Santo não é só para pedir favor Para interceder Eu sei É também Mas santo É para a gente Seguir o caminho Para a gente obedecer Para a gente ter modelos De imitação No seguimento de Cristo Vamos ser fiéis ao Cristo Como os santos Procuraram ser fiéis ao Cristo E que os santos sejam Nossa inspiração Não procurem Inspirações ruins Sempre tem Mas tem tantos santos Maravilhosos Festa de todos os santos Esta é a sua festa também Dos seus antepassados Dos seus entes queridos Que estão com Deus E que os santos nos inspirem Nos inspirem a santidade E que Deus cuide de nós E nós cuidemos Uns dos outros Amém Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu O Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A célula do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Pai nosso que estás No céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem O ventre E não nos deixe De sair De tentação Mas liberai De voar Amém Pensamentos Espirituais De São Luís Orione O passado Já passou O futuro Virá Ou nunca será Temos o presente Vamos usá-lo bem Consagrado Devemos Viver bem O nosso presente Porque é a partir Do nosso presente Que construímos O futuro Hoje Ao celebrarmos A solenidade De todos os santos Também nós Somos convidados A sermos santos Mas isto Começa aqui Agora Neste mundo No presente Sejamos pois Santos Já aqui Para que Futuramente Adentremos Adentremos No céu Onde Moram E residem Todos os santos E santas De Deus Peçamos a benção De Deus Pela intercessão De todos os santos E santas Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Ave Maria E avante